O italiano, dante-shop, fazendeiro endinheirado Perto de postos de carda tinha um café desaformado No primeiro mutirão me mandou este recado Você a mola bem enxada e venha bem preparado A noite vou dar um baile com vinho e leitão assado Também vem lá da murchana um pepido afamado Pra quebrar o braço da turma que mora por estes lados Levei o Zequinha Vieira um caboclo em o direito Pra ver o moço da murchana com ele passar espreito O Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito Pois em cima de um cupim saiu metendo o peito O daimoço da murchana não escondia o despeito Teve a filha do italiano no namoro satisfeito Torcendo para o Zequinha ser o primeiro do eito E foi bem antes do armoço que o Zequinha terminou Ponto a inchada nas costas pra rapaz e a dar gritou No cabo do quadrambu nunca achei quem me quebrou Pedalista e o Zequinha saiu ser rindo Foi ser muito brincador Quando foi caixar a bota sua feição amarelou O Mauruto das Cruzeiro no seu pé lá picou Estava dentro da bota e o rapaz não desconfiou A pobre moça chorava tendo o rapaz punizando Suas últimas palavras lá no céu tô te esperando Porque Deus foi separar nosso amor que ia brotando A moça saiu correndo e no rio foi se jogando Só o seu lencinho verde na onda ficou boiando O moço lá da murchana estava triste a reclamando Terminou em guardamento mutirando e ensalhando No outro dia uma surpresa deixou o povo ali pasmado É que o moço da murchana se apresentou ao delegado Doutor ou senhor me prenda que eu devo um crime dobrado Pois eu fui o causador da morte dos namorados Por amar a Itália minha me tornei um desgraçado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado Mauruto dentro da bota eu que tinha colocado